O GUM . Deus adiante, Paz e guia Encontrendo a Deus da minha Virgem Maria O O O O O Que o final da semana da gente... Seja repleto de alegria O 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 Aleu gente!! Obrigado.